Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista, olhem aqui o que eu estou enfrentando Vou enfrentar isso aqui, vai ser difícil, mas tudo bem, vamos tentar pessoal, tá bom? Tome, toma Vamos nessa pessoal, vamos batalhar, tá bom? Nossa, deu crítico, boa Isso, olha aí pessoal, vocês estão vendo? Eu cortei o cabelo Nossa, foi divertido, vocês estão vendo pessoal? Parece que nós vamos conseguir lutar Vocês estão vendo que está divertido pessoal? Parece que nós estamos brincando Ai Essa não Ele não vai conseguir lutar, mas tudo bem, tudo bem, ele foi bom Vamos nessa Vamos tentar pessoal, tá bom? Deixa o like e se inscreve no canal Toma, toma Tomou Já tomou o veneno Nossa, deu crítico Eita, e agora? Eu também vou usar um pouquinho Quase derrubou Mas ainda bem, por sorte, nós estamos conseguindo Nossa, tá sendo legal, né pessoal? Deixa o like e se inscreve no canal Nossa, essa batalha vai ser intensa e forte E toma Toma, toma Ai, e agora? Ganhamos Nossa, essa vai doer Hum, e agora? Hum, acho que nós vamos perder Vamos tentar pessoal, tá bom? Vamos tentar Ai É, acho que vamos perder mesmo Mas na próxima eu vou curar Para ajudar Vamos tentar infelizmente perdemos pessoal infelizmente mas vamos tentar de novo porque não deu certo porque esse carinha é forte nossa é forte pra caramba vamos tentar de novo tá bom pessoal deixa o like e se inscreve no canal tá bom não quero tentar e agora será que ele saiu agora dá 2 vamos ver qual que eu devo escolher eu acho melhor escolher um que pode ajudar eu vamos ver vou pausar tá bom pessoal bom pessoal eu estou aqui então eu acho que eu não vou não dá pra participar mais porque eu acho que os outros que estavam aqui os amigos meus ó eles já não estão online mas eles estão online ainda mas eu não posso eles não querem então deixa pra lá já que o trevis me ajudou obrigado trevis quem está se está assistindo o meu canal tá bom vamos ver quanto que ele tem de 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 dinossauro uou caramba é mais do que eu vamos ver ó o que eu ia mostrar pra vocês ah sim o caléu não veio eu convidei ele e também o temisauros é o temisauros eu acho que sim eu convidei o jurassic e também deixa eu ver qual que eu enviei deixa eu ver qual era o nome ah cadê o outro o tedlo eu enviei pro tedlo e aquele é chamado de ted molossauro nome difícil mas eu tô tentando me acostumar vamos ver cadê aqui ó temisauros esse é o nome então comenta aí pessoal deixa o like e se inscreva no canal e também eu não sei se hoje é quinta eu acho que hoje é quinta pra essa invasão do megalonix pra ele ficar perto daqui de casa e olhem aqui ó ia dar certo pra nós ganhar opa ia dar certo pra nós ganhar pessoal porque olha aqui ó cento e cinquenta e seis de megalonix aqui ó noite quinta-feira sempre quinta sempre quinta então fiquem ligados tá bom nossa desculpem eu vou lutar agora vamos nessa aí vamos ver e também pessoal foi difícil nessas lutas e também eu tô na nova arena foi difícil de eu chegar eu não sei se alguns já sabiam ou não eu acho que não sabiam que é essa nova arena e também pessoal enfim eu enfrentei um mortem rex nessa arena nossa eu fiquei tanto com medo porque o mortem rex era imortal ele era forte com tudo nossa nossa caramba 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 vou doer ué que aconteceu ah quem é esse nem conheço tirando o soro rex vamos ver o que acontece eu uso isso aqui oh 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 não é mesmo esqueci mas agora já era ah qual é eu não sei 厚ira você tem que ter Não me dá crítica Não me dá crítica Ainda bem, ganhei Tome Vamos aí Indomino sexo ou não? Sim Nossa, crítico ainda Senda 22 E ele tem a Bloom ainda Legal, pessoal Legal, não acha? Gostaram? Deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? E o que eu ia falar mesmo? Ah sim, o do Morten Rex Eu vou pausar pra eu mostrar pra vocês, tá bom? Bem, pessoal, aqui estou Olhem aqui o Morten Rex que eu enfrentei Nossa, eu perdi bem feio Esse bicho era muito forte Esse bicho era muito forte Vocês não estão ligados Eu tirei foto pra eu mostrar pra vocês Olhem aqui que forte 30 de vida e ataque, olha Então comenta aí, tá bom? Deixa o like e se inscreve no canal E também ele tem 2019 Eu não sei como ele chegou na arena Com esse Morten Rex Ele é muito forte Então deixa o like e se inscreve no canal Tá bom? Tchau 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 Tchau